Fala galera, Kike! Fala vagabos, manos trazendo mais vídeo pra vocês. Galera, no vídeo de hoje é papo reto segunda-feira. Manos, vocês estão ligados aqui no vídeo papo reto, sempre deixo os replays aí de algumas gameplays de fundo, né, e tals. E manos, nessa primeira partida vocês podem ver que é contra o iShow. Sim, é o iShow de verdade. Se você não quiser acreditar, não acredite, tudo bem. Só que não fui eu que joguei contra ele, foi o Richard e o Fox Dark, que também é um amigo, mas eu não tava lá nesse dia, então não fui eu que joguei, né, e o Richard saiu na conta do Bruninho, não sei porquê. Mas enfim, ele mandou o replay e falou, ó, jogamos contra o iShow, né, e eu pensei, ah, vou botar no vídeo de papo reto, né, mano, já aproveitar e botar o nome do iShow no título, a imagem dele na thumb e ganhar umas views inscritos fáceis, né. Não, tô zoando, tá, é só pra deixar de gameplay mesmo, papo reto, né, já que o iShow é um youtuber reconhecido, só isso, mano. Enfim, mano, vocês estão ligados que veio atualização aí, quinta-feira, hum, mano, que atualização magnífica, deliciosa, mas eu fiquei bem triste, mano, com uma coisa que minha internet parece que é sacanagem, mano. Ela começou a dar umas pifadas na sexta-feira, é sério. Sexta-feira você pode ver que não teve vídeo porque eu fiquei sem internet o dia inteiro. Sábado ela voltou a funcionar meio que nas quebradinhas, eu consegui gravar o vídeo lá de ranqueados e tal, e domingo que foi ontem, ficava caindo, voltando, caindo, e hoje tá a mesma coisa, fica caindo e voltando toda hora. Parece que desde a atualização, minha internet falou assim, não, vagabos, você não vai gravar vídeo dessa nova atualização, nós queremos ferrar com sua vida, mano. É, parece que é sempre assim, mano. Minha internet tá tipo muito, 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 ela sempre foi ruim, na verdade, mas ultimamente tá bem, 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 bem difícil pra mim. Eu nem sei ainda se eu vou conseguir postar esse vídeo hoje, tá ligado? Por causa da minha internet. E tem gente que pede pra fazer live ainda, mano. Minha internet não é boa, imagina se eu fazer live, mano. O modem vai explodir, velho. Vai explodir. E, mano, é o seguinte, como eu falei, veio a atualização quinta-feira, veio muita coisa nova, fiquei bem triste que eu não pude fazer muitos vídeos aí. Na real, eu não fiz quase nenhum, que depois da nova atualização. Mas eu vi alguns vídeos e vi a nova caixa que veio, os itens que vêm na nova caixa, mano. Muito bacana os itens. Veio um boost que eu achei muito bonito, que é um importado, que eu achei bem daorão. Mas a atração principal da caixa, pra mim, acho que muita gente gostou também, foi o carro, né, mano. O Jag, o Jag, sei lá como é que se fala aqui. Mas o carro é muito, mas muito bonito. Parece uma Porsche, mano, um Kone Zeg, sei lá, mano. Um Ruff também, é um estilo bem esportivo, né, de carro, muito bacana. Muitos falaram que é parecido com o Takumi, eu, sinceramente, não achei parecido com o Takumi. Só no estilo, né, do carro, que é esportivo, assim mesmo, bem bonito, muito bonito o carro. Eu vou fazer um vídeo de Great Opening, em breve eu espero, né, conseguir 10 caixinhas aí, pelo menos. E tentar, mano, conseguir o carro, mano. Nossa, eu achei muito, muito delícia. Ele agora veio pra disputar o carro mais bonito junto com o Endo, pelo menos pra mim. O Endo e o Jag agora são os mais bonitos do jogo, né, mano. Fora o Octane, né, porque o Octane, vocês estão ligados, que eu tenho um relacionamento com ele. Então eu não conto. E o Dominos também é um carro bem bonito. Mas, nossa, esse no... Mano, esse no-caro foi de matar. 10 barra 10. Tem que dividir, 10 barra 10 de carro, mano. Tomara que ele seja bom o quanto é de beleza. Enfim, mano, teve outras coisas que também veio na atualização, que eu não pude falar aí muita coisa, vocês já devem ter visto. Mas eu vou comentar um pouco da minha opinião e tudo mais. Veio um novo mapa, mano. O Fazenda, né. Que eu achei muito bacana. Eu achei bacana não pela beleza. Eu achei um mapa bonitinho, mano. Mas eu achei diferenciado. Um mapa bem diferenciado. Porque a maioria das arenas aí do Rocket League tem aquele estilo de você... Parece que tá num estádio, né. Jogando. Por exemplo, esse aí do estádio aí, né. Da FH. É muito parecido com o estádio de futebol, né. Muito parecido. Já o Fazenda, mano. É mais... Sei lá. É um pouco mais rústico, assim. O ambiente. Você se sente um pouco mais na Fazenda mesmo. Um pouco diferente, né. Sei lá. Você não se sente num estádio de futebol. É um pouco mais diferenciado. Achei bacana isso. É que nem o Aquadome. Pra mim o Aquadome também não é um estádio. Parece que eu tô dentro de um aquário jogando. Sei lá. E tal. Mas eu acho isso diferenciado. Porém o Aquadome é um mapa que eu não gosto. Não sei porquê. É que eu tenho um problema. No Aquadome eu não consigo ver direito os adversários. Eu tenho esse leve problema de visão no Aquadome. Mas o resto tá valendo, mano. E também veio uma coisa muito bacana. Que foi esse modo diretor que vocês estão vendo agora no replay, mano. Que eu botei aí pra gravar o replay. No modo diretor, né. Que é aquele novo modo de câmera que veio. Que eu achei muito bom. É sério. Muito bom. Muito melhor que a câmera automática. Que tinha AutoCam, né. Que aquela lá só ficava tipo longe da bola, assim. Só ficava na bola basicamente. Praticamente. E eu não achava nem um pouco interessante, mano. Agora esse modo diretor é bem parecido mesmo com aquele de campeonato. Que mostra na Twitch, né. Da RLCS. Que foca num carro, às vezes foca em outro. Aí foca na bola. Foca em um ângulo. Muito bacana. Eu tô deixando esse replay nesse modo diretor. Mas se vocês quiserem que eu coloque só a minha câmera, né. A minha visão. Vocês podem comentar aí, né, mano. Eu vou testar aí. Eu tô deixando essa aí com o Troy Show no modo diretor. Mas na próxima já vai ter a minha câmera. A minha visão, né. Só como teste mesmo. E uma coisa, cara. Uma coisa. Fora isso. Só teve coisa boa praticamente. Mas uma coisa que foi muito, muito boa. Mano, tô quase... Nossa, tô entrando em felicidade aqui. Foi o Ashland e Starbase viraram mapas padrões agora. Quer dizer, ainda tem um mapa... Como é que pode dizer? Um mapa... Aqueles... Fudido lá. Que agora é só em privado. Que o Ashland antes tinha aquelas paredes tudo bugada. Agora tem padrão em casal ranqueado, mano. Isso... Nossa, faz toda a diferença. Não só eu que fiquei feliz com isso. Acho que a maioria deve ter ficado feliz. E principalmente no Starbase, mano. O mapinha ruim que era pra se jogar ranqueado. Meu... Eu ficava com raiva, mano. Não era só eu. Acho que... Era um mapa que todo mundo ficava com raiva quando cair, mano. Eu odiava Starbase. Era um... Era um octógono, né. Tipo... É, octógono. Eu tava contando os ladinhos aqui. E agora virou padrão, né. Que faz toda a diferença ranqueada. Principalmente aí quem quer jogar mais sério. Ficar jogando aqueles mapas todos estranhos e ninguém merece, né, mano. Mas então é isso, mano. E que bom que a Psyonix aí ouviu a comunidade, né. Botou só mapas padrões em ranqueados e casual, né. Pra... Ficar mais parelho, né. Mais parelho não. Mas... Mas um pouco divertido também. Eu não gostava de jogar naqueles outros mapas. Eu ficava triste. Literalmente triste em jogar. Era... Era depressivo cair naqueles mapas. Engraçado que quando cair aqueles mapas... Quando você errava uma bola era tudo culpa do mapa, né. Pelo menos era assim. Eu podia errar um aero comum, assim. Que era totalmente culpa minha. Eu falava... Mano, esse mapa é... Eu não consigo jogar nesse mapa. Eu meti aquele miguezão. Agora não tem mais essa. Agora vai ser só culpa minha mesmo se eu errar. E, manos... A atualização veio aí muito foda. É muito foda mesmo. Veio em peso aí. As coisas boas. E... E é isso, mano. Como eu falei. Eu curto demais quando um jogo faz esse tipo de atualização. Quando eu escuto a comunidade. Deixa o jogo bem diferente, né. Muda as coisas. Deixa bem da hora mesmo. O público fica mais interessado ainda em jogar, né, mano. Senão fica aquela coisa repetitiva. Não tem atualização. Não tem novos itens. É... Eu esqueci ainda de falar dos novos itens. Dos... Nossa, como é que eu esqueci de falar dos banners? Como que eu esqueci de falar dos banners? Eu falei um pouquinho só no último vídeo de ranqueada. Mas, mano, os banners... Eu vi alguns banners ainda aqui. Que dá pra você fazer no jogo, né. Você... Fazer aquele trade up dentro do jogo. Você consegue uns banners muito bacana. Muito bacana, mano. Tem um lá de... Tem um que eu vi de sal, mano. Que eu achei muito da hora. Se eu conseguir eu vou usar aquele lá. Que é de sal. Ele fica se mexendo. Eu sou muito... Estranho, né. Mas eu curti aquele de sal. Tem um de ovo também, mano. Nossa, o Rocket League é... Os caras são criativos, né, mano. Pra criar esses banners aí tudo maluco. E tem aqueles padrões, né. Aqueles padrões que você consegue jogando... Casual, ranqueado. Qualquer tipo de partida online. Que você ganha de boa. Que eu achei alguns bem bonitinhos também. E também teve aquele de recompensa. Que como eu falei, mano. Eu curti demais, demais. Aquele do dragão de gold. Eu achei muito lindo. Parece muito aquela carta do Yugiô. Que eu sempre me esqueço. Uma daquelas três místicas lá. Acho que é o dragão... Alado de... Alguma coisa assim. Nossa, mano. Muito lindo aquele banner do... Do... Do gold lá. De dragão. É sério. Eu também curti aquele standard do Champion. Que eu achei bem bacana. Que é roxinho assim, lisinho. Só o símbolo do Champion. Bonitinho, né. Fora que resetou os ranks, né, galera. Resetou os ranks. E eu percebi uma coisa. Que eu não sei se alguns perceberam. Eu não sei se já falaram alguma coisa sobre isso. No site deles. Não sei. Mas que parece que tá mais fácil de upar, mano. Eu não sei o que é. Essa é a impressão minha. Não sei se fui eu que só notei isso. Mas... Eu pesquisei lá. O Richard já jogou algumas ranqueadas, né. Na conta dele. Aí eu fui ver assim lá. No RL Tracker, né. O rating. E tipo assim, mano. Ele tinha... 981 de rating na temporada. Ele terminou com 981. Vocês podem olhar o perfil de vocês. Quem vocês quiserem. Que vocês podem perceber isso, mano. Por exemplo. Eu tô dando o exemplo do Richard, né. Já que eu não joguei ainda nessa temporada ranqueada. Ele terminou em X1 981 de rating. Isso era... Platina 3, divisão 4. Quase diamante, né. E... E agora ele fez o MD10. Ele ficou com 983 de rating. Ou seja. É só 2 a mais do que ele tinha acabado a outra. E ele tá diamante 1, divisão 4, mano. Tipo 2 a mais de rating. E um ranking inteiro a mais. Parece que mudou. Eu não sei se é coisa da minha cabeça. Ou se eu tô falando bobagem. Mas... Vocês podem perceber. E olhem aí o... O rating de vocês. Na temporada passada. E comparem com o de agora. Vocês podem perceber que... Antigamente. Se você pegava... Pra pegar champion. Acho que era... Na temporada passada. Era 1.230. Alguma coisa assim de rating. E hoje eu tô percebendo que tem gente com... Com menos de 1.200 que já tá champion, mano. Então, sei lá. Eu acho que mudou um pouquinho. Acho que eles deram mais uma... Aquela coisa de... Agora acho que tá um pouco mais fácil de upar. Não sei se é impressão minha. Não sei se eu tô falando bobagem. Como eu falei. Mas parece que sim. Ou... Ou por exemplo. Os rates mudaram. Mas... Pra você ganhar rating é mais difícil. Talvez seja isso. Claro que tem que dar ainda aquela... Aquela estabilizada, né? Nos ranks. Por exemplo. Tem muito GC ainda que não fez MD10. Aí que não pegou rank. Que... Tem gente que é bom. Tipo, RGC. Champion 3. Sei lá. Que tá de... Champion 1. Que ainda vai upar, né? Ou muitos que eram diamante 3. Que tão champion. Que jogaram bastante. Mas... Podem cair de novo. Vai saber. Então... Tem que dar aquela equilibrada ainda, né? E... Eu ainda não joguei ranqueado na minha conta. Como eu falei. Não é por causa do tempo. É por causa da minha internet bosta mesmo. E também que... Você pode ver que no meu último vídeo aí... Crashou meu Rocket League na ranqueada. Muita gente falou que... Pra eu ver o vídeo do Caio Seixi, né? Falando sobre como arrumar. E eu fiz aquelas paradinhas que ele fez. E adiantou mesmo, mano. Eu dei umas testadas em casual aí. Mesmo que lagado. E não crashou, tá ligado? Então... Né? Tomara que não crashe mais. Parece que deu um bug com os rastros, né? De recompensa lá da temporada 4. Por isso, mano. Eu usei o rastro de diamante naquele último vídeo. Talvez foi por isso que meu jogo crashou, né? Mas enfim, mano. Eu espero que eu não falei bobagem sobre o Sankis, né? Porque eu não li nenhuma notícia sobre isso. Só tô falando o que eu percebi mesmo e tudo mais. Então não levem a sério o que eu falei, tá? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de Papo Leto, mano. Segunda-feira. Ô, é sério. Hashtag uma let para vagabras, mano. Tá difícil ultimamente. Tá difícil. Não sei porquê, mano. Tá difícil mesmo. Tá difícil. Tomara que esse vídeo ainda saia hoje, né, mano? Porque eu tô com medo de eu não conseguir postar esse vídeo hoje. Porque vai ser ver se minha let não cai e não volta mais. Aconteceu isso sábado. Quer dizer, domingo. Caia, voltava sexta. Ficou o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro sem internet sexta. Mas eu espero que eu consiga postar esse vídeo hoje. Ainda na segunda, né? Porque o Papo Reto tem que ser postado na segunda-feira. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do video. Se gostou, deixa o like se você chegou até aqui, mano. Quer dizer que você gostou do video. Quer dizer que eu tinha que ter tido, mano. Então deixa o like que me ajuda demais. É de grátis. Então é isso, manos. Obrigadão por ter tido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar também um comentário aí falando do próximo assunto do Papo Reto. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.